Música Os deputados aprovaram em plenário a proposta de emenda à Constituição que trata da remuneração mínima para os integrantes da carreira do Magistério Público Estadual. A previsão do governo estadual, autor da PEC, é que sejam beneficiados quase 49 mil servidores, o equivalente a 64% dos professores, entre efetivos, temporários e aposentados. Conforme a proposta, serão três faixas remuneratórias com os seguintes valores. No mínimo, 5 mil reais para professores graduados com licenciatura plena, especialização, mestrado ou doutorado. Mínimo de 4 mil reais para aqueles que tiverem graduação com licenciatura curta. E remuneração de no mínimo 3 mil e 500 reais para professores com formação em nível médio na modalidade normal. Segundo os dados divulgados pelo governo estadual, a PEC vai beneficiar 62% dos professores da ativa, 36% dos inativos e 91% dos ACT's admitidos em caráter temporário. O novo piso remuneratório vai começar a ser pago já neste mês de agosto e será retroativo a fevereiro deste ano. Santa Catarina passa a ter uma remuneração mínima do magistério, a melhor do Brasil. E representa um reconhecimento e uma valorização da carreira do magistério catarinense por parte do governo do estado. Apesar de aprovarem o projeto, vários deputados reforçaram a importância de um novo plano de carreira para a categoria, com a descompactação da tabela salarial. É o primeiro passo de outros que serão dados, com compromisso do líder do governo, com conversações que tivemos com o governador do estado, com o chefe da casa civil, enfim, com o secretário da educação, para que enviem para a Assembleia justamente todo um trabalho a respeito do plano de cargos e salário do magistério catarinense. Eu quero dizer que nós reconhecemos esse avanço, mas nós não nos satisfazemos com esta PEC, porque ela atende dois terços do magistério, praticamente 36%, pouco mais de 36% não serão beneficiados com nenhuma remuneração e uma parcela também receberá muito pouco, uma vez que a PEC acaba agregando tudo em torno das três faixas de remuneração. Então, não é piso, é uma remuneração mínima. O nosso foco central é justamente a carreira do professor.